Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas super aulas aqui do YouTube. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de uma tonalização em lavatório. Aqui eu tenho uma cliente que tem um cabelo maravilhoso, na verdade a gente alcançou aqui o fundo de clareamento 9 nesse cabelo. Ele tá super lindo, maravilhoso, mas alguns pontos dele já estão oxidados. Quando a cliente tonaliza o cabelo, o tonalizante tem uma duração em média de 20 a 30 lavagens, tá? 20 a 30 lavadas, não é de 20 a 30 dias, não, não, não. São vezes que a cliente vai lavar e o tonalizante vai sair. Por quê? O tonalizante age nas primeiras camadas cuticulares, se não na primeira camada cuticular mesmo. Cada cabelo tem em média aí de 4 a 7 camadas cuticulares e o tonalizante ele fica ali nas primeiras camadas. Por isso que a gente chama de superficial, né? Ele age superficialmente aqui, neutralizando as cores indesejadas. A nossa cliente aqui, ela é gestante. Então justamente por isso a gente tem um cuidado a mais na utilização de cores, né? O ideal é você utilizar produtos sem amônia, produtos que não vão prejudicar ali a um curto prazo o momento da cliente. Ou gerar uma alergia, enfim, tá? Embora muitos médicos aí já liberam pra esses processos. Mas eu achei bacana ressaltar isso porque muitos cabeleireiros têm dúvidas aí se faz ou não em uma gestante, tá? Você consegue fazer ali alguns procedimentos antes de fazer os tratamentos ou as tonalizações que são utilizados com produtos que sequestram, né? Que limpam ali qualquer tipo de resíduo metálico ou algum resíduo de cloro ou até mesmo resíduo de ferro, né? Que alguns chuveiros liberam. Por que liberam? Porque ferrugem é liberada através de encanamentos antigos de prédios. Então, tudo isso a gente tem que fazer nesse processo de tonalização pra que o cabelo consiga manter por mais tempo o tonalizante. Débora, por que que alguns cabelos não duram a tonalização? Me faz entender, tá? Essa aula é bem top, então presta bastante atenção. Alguns cabelos, eles são muito porosos. O que que é porosidade, né? Alguns cabelos estão muito ressecados. Alguns cabelos estão quimicamente agredidos. Então, por conta disso, a sua cutícula tá muito aberta. Assim como ela recebe muito, ela perde tudo. Até que você use um produto que comece a fechar a cutícula dele e estabilizar o pH pra que ele consiga segurar por mais tempo ali as cores, até mesmo o tratamento. Então, alguns cabelos, eles vão perder na primeira ou na segunda lavada já praticamente 80% da cor. Outros têm uma duração de 30 lavagens ou até mais, tá? Dependendo da saúde e de como a cliente trata o cabelo em casa. Eu não indico nenhum tipo de matizador, porque o matizador, ele libera uma camada de pigmento que vai enrijecer o fio, deixando ele mais duro e, com consequência, o excesso dele vai gerar quebra do cabelo. Porque ele causa um efeito de endurecimento de fibra, né? Endurecimento de fio. E com isso, a quebra do cabelo acontece mais. O matizador não trata cabelo. Não trata. Só transforma a cor, neutraliza cores indesejadas, somente, mais nada, tá? Então, eu vou começar lavando esse cabelo. Após eu lavar aqui, eu volto a falar com vocês. Acompanhem comigo. Finalizei aqui a lavagem. lavagem do cabelo da minha modelo. Lavei duas vezes com shampoo, tirando bem ali qualquer tipo de resíduo. E deixei ele aqui, agora, pra fazer a tonalização. Eu gosto sempre de remover um pouquinho da umidade, porque, às vezes, você deixa um cabelo encharcado e perde o produto na água, sabia? Então, a grande sacada, porque você tem que tirar a umidade do cabelo da cliente com toalha, é porque você retira o excesso de água. E aí, o cabelo não fica pingando. Quando ele pinga, ele perde água e produto que você colocou, tá? Então, tenha esse cuidado nos tratamentos e tonalizações. Eu vou usar o tonalizante 931, que é uma cor maravilhosa. Ele é um loiro muito claro beige, certo? É uma das minhas cores preferidas pros loiros. Como o cabelo dela abriu na altura de um 9, ele está na altura de um 9, Então, existe uma regra na colorimetria que diz o seguinte, respeite a altura do fundo de clareamento. Se o cabelo abriu 9, a indústria criou o tonalizante 931 pensando no fundo de clareamento 9. Se você quer utilizar um 1031, o 10, ele foi criado pensando no fundo de clareamento 10. Talvez o resultado não seja aquele que você imagina, porque você não respeitou a altura do fundo, certo? Então, este número aqui, sempre tem que respeitar o fundo que você está. Assim, o resultado vai ser excelente e exatamente como está na cartela das colorações e tonalizantes. Eu utilizo sempre na tonalização oxidante de 5 volumes, tá? Ou peróxido de hidrogênio de 1,5%. O que isso significa, Débora? 5 volumes, até 8 volumes, contém uma quantidade menor de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele desbota a base natural da cliente quando está em excesso. Então, 10 volumes desbota a base natural da cliente em até 1 tom. Se eu colocar no cabelo da Drica, a chance que eu tenho é do cabelo ficar com reflexos avermelhados ou marrons, porque eu desbotei a base natural dela, que é um castanho 5.0, certo? Então, 5 volumes é sempre indicado. A medida dos tonalizantes é basicamente igual no mundo inteiro. 1 por 2, que significa 10 gramas de tonalizante por 20 de oxidante, ou 20 de tonalizante por 40 de oxidante. Então, sempre você coloca o dobro da medida com a X. Sempre utilize uma balança. A balança vai te dar precisão nos resultados e excelência, tá? Isso também mostra o seu profissionalismo e o valor que você está gerando ao atender uma cliente aqui no lavatório. O lavatório é o nosso laboratório. É aqui que a gente também impressiona a nossa cliente com cheirinhos agradáveis, né? E com também muito conhecimento. Fale tudo aquilo que você estiver fazendo, viu? É muito importante. Toda vez que eu faço um tratamento, eu explico o que o tratamento está fazendo no cabelo dela. Eu explico, eu verbalizo aquilo que eu estudo e eu falo pra ela o que o tonalizante faz. Por que o cabelo oxida? Por que em alguns casos não dura tanto? Quais as formas de cuidar por mais tempo em casa? Tudo isso vai mostrar pra sua cliente que você tem autoridade sobre o assunto, vai gerar valor pra você, aumentar o tiquete final e fazer o seu cliente retornar e pagar com muita alegria, tá? Então verbalize seu conhecimento. O que é certo e o que é errado? Hidratar primeiro ou tonalizar primeiro? Depende. O problema hoje é que os profissionais estão muito engessados em ideias e convicções que alguns profissionais colocam pra você. Você vai num curso lá e no curso diz o seguinte, ó. Tem que tratar antes. Aí tu vai no outro curso e o outro curso diz o seguinte. Tem que tonalizar antes. Aí você vai no outro curso e o outro curso diz o seguinte. Você pode tonalizar enquanto trata. Opa, aí bugou a mente. Qual é a forma correta? É que cada cabelo, gente, ele tem que ser tratado de uma forma diferente, tá? Alguns cabelos eles estão tão danificados que você precisa reconstruir antes, certo? Porque senão ele vai perder toda a tonalização ou talvez não vai nem aguentar a tonalização. Alguns cabelos e produtos podem ser utilizados ao mesmo tempo, tá? O tonalizante pode ser utilizado ao mesmo tempo do tratamento, em algumas linhas. Mas o que você tem que focar e entender é conhecer a linha e o produto que você está utilizando. E mais do que isso, entender como o cabelo está se comportando nesse processo. Aqui eu vou começar tonalizando esse cabelo. Outra coisa que é bacana, você ter atenção também, você sempre testar o tonalizante em casos de dúvidas. Como é que a gente testa a cor do tonalizante, né? Aplicando apenas na mecha da nuca. Ó, você vai lá e testa aqui nessa região, deixa ali os minutinhos que ele precisa, né? Pra ter ação e espera a cor acontecer. Se a cor não for correspondente à cor desejada pela cliente, você vai lá, lava aquela mechinha, teste e troca o tonalizante, tá? Então, teste de mecha até na hora de tonalizar, não sai largando, né? A gente vê uns vídeos na internet assim, ó, coisa linda, joga todo o tonalizante. Ele é muito lindo e eu também já gravei esses vídeos, mas quando você conhece o produto, tá? Então, aqui eu vou falar como se você não conhecesse o produto, como se você tivesse que experimentar mesmo a mudança, tá? É muito bonito, mas às vezes pode dar errado. Então, vamos lá. Como eu não tenho mechas da raiz aqui, eu não preciso aplicar o tonalizante na raiz, né? Porque a minha ideia é só transformar a cor de mecha mesmo da região descolorida. Então, eu aplico somente nessa região aqui, aonde já tem mechas, tá? Ó, o tonalizante ele se espalha muito bem. Nunca faça o movimento de fios dessa forma assim, ó, ó. Eu já vi muito cabeleireiro fazer assim, ó. O que eu tô fazendo, gente? Um cabelo descolorido, ele já tem a cutícula aberta, tá? Por causa da descoloração. Quando a gente faz esse movimento, a gente acaba eriçando mais ainda a cutícula e deixando ela ainda mais aberta. Então, o movimento que eu faço é de enluvar. Olha, eu tô conduzindo a cutícula ao fechamento. Então, eu tô ajudando nesse processo a fechar a cutícula. Tem alguns... na hora de tratar, é a mesma coisa. Você pode sempre conduzir no sentido, né? Ó, puxando pra você em direção ao fechamento cuticular, tá? Vou fazer aqui a tonalização de todo o cabelo. E aí, a pausa que eu vou dar aqui nesse cabelo é em média de 10 minutos, tá? Mas cada cabelo age de uma forma diferente. Como eu conheço esse cabelinho aqui, porque é o que faço, então eu já sei o tempo de pausa dele. Ele tem um cabelo que recebe super bem os tonalizantes. As marcas, elas dão um tempo de pausa ali de 10, 15, 20 minutos. Aqui eu tô tonalizando esse cabelo de uma forma que eu vou observar a transformação. Eu não vou abandonar minha cliente no lavatório, não, tá? Então, aqui eu vou observar a transformação e quando ela alcançar a cor que eu desejo, eu vou retirar o tonalizante. Então, acompanha comigo aí esse passo a passo. E daqui a pouquinho eu volto explicando o que eu vou usar pra tratar esse cabelo. Sempre instrua a sua cliente a voltar pro salão pra fazer a tonalização, pra que ela não matize o cabelo em casa, tá? Matizar o cabelo em casa, gente, vai trazer pra você um cabelo ressecado no futuro. Então, assim, quando a cliente volta pra fazer a tonalização num salão, ela acaba fazendo outros procedimentos também, que pra você é importante, tá? Trazer recorrência pra cliente dentro do salão de beleza é inteligente, viu, gente? É inteligente e benefício pra você e pro cabelo da sua cliente. Então, informe os motivos pelo qual ela precisa retornar, informe o porquê ela tem que tonalizar no salão, se disponha a explicar pra ela o procedimento de tratamento, porque tudo isso faz diferença aí nos resultados, tá? Sempre tirando a umidade com a toalha, nunca ir esfregando o cabelo, tá? Não se esfrega cabelo, gente. A cutícula dele tá danificada. A gente tem que só, ó, apertar, dar uma apertadinha de leve, sempre puxando pro seu ladinho, tirando bem a umidade. Na hora do tratamento, eu gosto de colocar uma toalhinha aqui embaixo, ó. Essa toalhinha não deixa o cabelo ficar encharcado de novo, tá? E aí a gente vai pra parte de tratar esse cabelo, ó. Vou dividir ele em duas partes, dividindo. E o movimento dele é muito parecido com o da tonalização, né? Eu vou lá e coloco o produto e vou puxando aqui pro meu ladinho, ó. Sempre puxando nesse formato, certo? Assim eu faço em todo o cabelo dela e deixo de 5 a 10 minutinhos, tá? Tchau, tchau.